Música What's up everybody, welcome to our YouTube channel B with the Murudus, where B always stands for build, educate and entertain To our returning subscribers, we say thank you And to the new ones, kindly subscribe so that you'll be interacting with us And watching our videos each time we upload So on today's game, we are dividing this game into three portions But we shall start with this Of which to offer to pange these party cups until they form a triangular shape So the team is boys versus girls So we'll introduce the competition My name is your friend My name is Wilfred Gitao My name is Harun Mudeh, but I'm not a boy I'm here to tell you right now We don't care Let me tell you, we don't care Oh no, 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 no I'm Teresia Teresia I'm Masi I'm Adelaide Three, two, one Three, two, one Three, two, one É tudo isso! A gente tem que ajudar a se divertir! Muito obrigado! A gente tem que ajudar a se divertir. Aí, aí! Ah! Eu estou feliz! Eu estou feliz! Eu estou feliz! É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?